Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Agora sim. Boa noite, gente. Tudo bem? André está aí falando, quase mudo. Falando e o microfone desligado, já viu? Até a voz muito alta ele, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar a nossa aula de ontem. Como aula da semana passada, uma aula grande, trabalhosa, não conseguimos terminar ontem, mas hoje, com fé em Deus, vamos finalizar. Como é que vocês estão? Passaram bem de ontem? Pintaram bastante? Me falam aí. Comenta aí. Ó, faltam alguns minutinhos pra iniciar aqui. Então, eu tô preparando. Enquanto isso, não esqueça de curtir a live. Se você tá chegando aqui agora, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Gente, a gente precisa de cinco pessoas pra chegar a 34 mil inscritos no canal. Então, vamos aí, se você tá aqui no canal e ainda não tá inscrito, se inscreva aí, bora ajudar o canal a crescer, tá bom? Isso aí. A nossa meta da live de hoje é conseguir cinco inscritos. Cinco inscritos, ó. Cinco pessoas aí que não estão inscritos. Viu? E quem tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer ter vocês aqui. Nesse canal, a gente procura trazer muito conteúdo, muitas dicas gratuitas aqui de pintura em tecido, tá? Então, essa aqui é uma live gratuita que vai ficar no canal Salva, tá? Como eu mostrei ontem, esse trabalho aqui é baseado na coleção de tricolines, uvas e parreiras que a loja de tecidos no Brás lançou. Então, se você quiser adquirir os tricolines pra fazer barrado, pra ficar combinando, você pode entrar em contato com a loja de tecidos no Brás. O link do site está aí na descrição do vídeo. E lá vocês têm desconto com o meu cupom, o cupom ANGEL, tudo maiúsculo, tá bom? Vou só preparar aqui, limpar meus pincéis e a gente vai dar início à nossa aula de hoje. Que hoje, gente, por mais que adiantamos muito ontem, ainda tem muita coisa, tá? Quem quiser compartilhar a live, compartilhe. Vamos ajudar essa live a chegar a mais pessoas. E saibam, gente, que pra quem trabalha em redes sociais, que é criador de conteúdo como eu sou, é muito importante que vocês interajam com os conteúdos, seja vídeo, seja foto, seja stories. Quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês salvam e compartilham, mais ajuda a gente aqui. Às vezes, elas falam assim, ah, uma curtida não vai ajudar nada não. Ajuda aqui, viu? Então, quem puder aí, ajuda a gente nesse quesito, tá bom? Vocês gostaram da aula de ontem? Conseguiram acompanhar, já adiantarem a parte de vocês? Me fala aí se tem alguém que está aqui esperando começar e vai pintar junto. É, ontem, ontem, pra live de ontem, já tinha o pessoal com tecido riscado, né? O pessoal já estava animado. É. Fica aí que eu vou só pegar um pratinho. Então, gente, comenta aí, tem alguém que já pintou, que já riscou, pelo menos? Comenta aí pra gente. Angélica vai pegar um inquebrável agora, né? Depois de quebrar todos os pratinhos de vidro, agora ela comprou de plástico. Não quebra mais. Deu trabalho achar esse prato, hein? Eu lavei ele hoje. Lavei meus pratinhos hoje que eu passei o dia pintando. Mas tá aqui o inquebrável. Gente, por quê? Porque agora é de plástico, Pratinho de plástico porque eu quebrei tudo que tinha na casa, né? Vocês que me acompanham hoje já sabem disso. Vamos lá? Olha, conseguimos adiantar bastante coisa ontem. Deixa eu ver o retorno, irmão. Ah, tá dando pra ver bem. Beleza. Hoje nós vamos pra parte da uva finalizar a garrafa e a transparente. Já vou pegar aqui o verde pistache. Vocês acharam que ia faltar, né? Uh, cansei. Cansei. Corri eu pegar o... É, o pessoal falando, ó, já teve gente que tá pintando, tem gente que tá pintando junto. E eu sei, assim, tem várias estratégias, né? Tem gente que assiste, anota as dicas e depois vai pintar. Tem gente que gosta de assistir hoje, amanhã vê de novo e pinta. Então, assim, tem várias formas, né, que o pessoal faz pra pintar. E aí vocês podem, como eu falei ontem, vocês podem fazer bem tranquilo. Por quê? Porque é uma live que vai ficar salva aqui pra vocês. Não vai sair do canal, né? Isso aí. Então vocês podem fazer na tranquilidade de vocês sem problema nenhum. Tá? Olha, eu vou começar fazendo os detalhes aqui na taça pra dar uma secadinha. Viu? E aí a gente vai pra as uvas, que aí as taças vão secar pra gente fazer a finalização. Transparência tem esse processo, né? Um processo mais detalhado, um processo mais longo. Eu tô cansada, eu corri pra pegar o pratinho. Ó, essa taça aqui, essa parte aqui vai ter transparência, tá? Então a gente vai pegar um pouquinho do siena natural pra fazer a sombra lá de trás. É o pincelzinho tamanho 8C523. Vem aqui dentro da taça, não precisa encostar na bordinha, tá? Nossa, que palhaçada a buzina aqui na frente de casa. E vem esfumando, ó. Deixa a bordinha aqui sem pintar de um lado e do outro e só desce a esfumadinha no centro, tá? Que é pra depois a gente criar o efeito de transparência e ficar aparecendo a parte lá do fundo, tá bom? Coração, ó, super dica da Lúcia Fajardo aí, ó, ela falou pra colocar papel filme no prato de vidro, você põe papel filme, pinta, pinta, depois só tira o filme. É. Aí fica limpo o pratinho. Sim, isso é muito bom, o problema meu é que eu quebro tudo. Eu parei de usar os pratos de vidro porque eu quebrei tudo, entendeu? Mas é uma dica boa porque aí já evita de ficar até ficar lavando, né? Vocês aí, hein? Vocês acham estratégia pra tudo. Gostam assim. Ó, essa parte aqui da uva, vou pegar um pouquinho do verde oliva, tá? Nessa altura que tá aqui sobre as uvas, ó, você vem fazendo no centro, igual nós fizemos ali, ó. uma leve marquinha com verde oliva, deixando a bordinha que a gente vai vir com cinza, tá? Pra quê? Pra criar esse efeito da transparência lá atrás, tá? Aqui perto da folha eu vou vir com um pouquinho do verde pinheiro que é uma tonalidade um pouquinho diferente pra remeter a folha que tá lá atrás, tá bom? Limpei o pincel, depositei aqui, agora eu venho, ó, dando uma esfumadinha. Galerinha, o pano de copa que eu tô pintando é o pano de copa premium da Ibirapuera, tá? Aqui eu não estou pintando no branco, a primeira pintura eu fiz no branco, esse aqui eu acho que ele é o ele é o palha ou o pérola, né? Uma cor assim, ela é bem clarinha, um beijinhozinho tranquilo. Certo? Olha, pessoal, comentando do projeto do próximo curso, hein? Vocês viram, em agosto, me pediram muito, em agosto vai sair o curso de legumes. Legumes e cia vai chamar o curso, por quê? Porque vai ser mais voltado para legumes, mas pode ser que tenha alguma coisa que não seja legumes, por exemplo, tomate. Tomate a gente trata como legume, mas é uma fruta, né amor? Então, a gente vai lançar em agosto, mas fica de olho, tá? No Instagram, que a gente vai passar as informações. Agora a gente só está começando a montar, tá bom? Agora, gente, ó, nós fizemos essa parte da transparência que tem a uva atrás, então colocamos uma tonalidade verde, peguei o pincelzinho pituada castelo, C558, tamanho 000, pode ser um pincel chato, e eu vou vir com o marrom, pouca tinta, tiro o excesso no pratinho, e eu vou esfumar essa parte da taça que está apoiada aqui nessa superfície, que é marrom, tá? Então, é importante a gente vir dando essa tonalizada, ó, então do mesmo jeito da outra que a gente fez lá em cima, eu deixo as bordinhas, que as bordinhas nós vamos trabalhar com o cinza, viu? Vem dando essa esfumadinha, tem alguma dúvida aí, amor? Pessoal, bem tranquilo. Então, tá bom. Gente, boa noite para quem está chegando agora, pessoal, hoje nós estamos com a meta de atingir mais cinco inscritos no canal, então assim, se você ainda não é inscrito no canal e nos acompanha aqui, vai lá, se inscreve, se inscreve no canal para você não perder nada, tá? Isso, aí a gente vai chegar a 34 mil inscritos, nossa meta de hoje, vamos bater essa meta? Com certeza vamos bater hoje, né? Isso aí, ó, deixa a esfumadinha, confia no processo, deixa aí, que depois vai ser importante a gente ter feito esse pedaço aqui, ela vai secar, e aí eu vou aproximar bem a minha câmera, tá? E nós vamos trabalhar essas uvas que vai ser no tom verde, viu? Vou pegar aqui o meu pincelzinho C522, tamanho 6, tamanho 8, tá? Então, vou começar com o tamanho 6, e aí nós vamos usar primeiramente, deixa eu pegar aqui o verde pistache, tá? verde angel, né? O verde angel. Vou pegar primeiro o verde pistache, vou ver se eu consigo aproximar mais, tá? Eu gosto bem de pertinho. Pronto. E eu começo com o verde pistache, preenchendo as áreas de mais de sombra, ó. Então, vem pegando esses vãozinhos, que são aquelas uvas que estão lá dentro, escondidinha, pincel C522, tamanho 6, é o que eu estou utilizando, e eu vou preenchendo aqui, ó. Pouca tinta, e vem preenchendo esses espacinhos vagos, tá? Aquela coisa de sempre, ó, espaço pequeno, trabalha com pouca quantidade de tinta no pincel, tá? Precisando, vocês vão pegando mais. Aqui também tem um espacinho, ó, sempre atentando ao risco pra preencher tudo bem direitinho. Olha aqui. Quem também não assistiu a live de ontem, eu deixei na descrição dessa aula o link, tá? Então, tá tudo aí na descrição. também todos os contatos de fornecedores que eu indico, de pincel, de tecido, tá? Tudo na descrição da aula. Aí tem essa partezinha aqui, ó, uma uvinha bem pequenininha que tá atrás, você preenche ela também. Tô usando o cantinho de pincel porque o espaço é pequeno, tá? Preenche todo com verde pistache. Agora eu dou a limpadinha no pincel. Vou pegar aqui o amarelo canário pra começarmos já ao preenchimento das uvinhas, né? Cantinho de pincel continua com o mesmo tamanho 6 que as uvas são pequenas. E vamos vir aqui, ó. Colocando verde pistache na parte que está embaixo das outras uvas, dá aquela esfumadinha meio arredondadinha que vocês já conhecem e termina de preencher com o amarelo canário, ó, mesclando com o verde pistache, tá? Deixa eu virar um pouquinho aqui pra ver se minha mão não fica tanto na frente. Mesma coisa, vem marcando embaixo das uvas, dá uma esfumadinha assim, deixando a bordinha, e vem preenchendo. Se você tem dificuldade em fazer uvas, tem vídeo de treino de uva aqui no canal com uvas maiores, menos uvas no cacho, que aí você pode treinar, depois você vem fazendo essas uvas aqui, porque é um cacho mais volumoso, com uvas menores, então, pra quem está começando, eu recomendo treinar com os vídeos que já tem aí, tá bom? Eu vou trabalhando o cantinho de pincel, que eu acho bem mais prático, mais fácil, dou essa esfumadinha aqui, deixo a bordinha, e venho terminando o preenchimento. Olha, a Geralda Ribeiro falou que já está adulando o marido dela, pra dar pra ela o próximo curto de legumes. Maridão, maridão, bora ir. Bora agradar a esposa, que esposa, quando está feliz, não eixa o saco de ninguém, né? Diz que você não viu ainda, Geraldo. Você não viu ainda. Tudo que eu já vi, né? Só está começando. Todas as maravilhas que eu já vi aqui. Mas só está começando, vocês não vão me doidar, não. Eu vou estar mais sumidinha, porque eu estou realmente preparando um curso espetacular. Ah, não vai ser só um curso de legumes, vai ser o curso. Já deu pra ver pelo projeto que você mostrou hoje, né? Sempre analisando o que é que os clientes gostam, o que é que os clientes gostariam. E já pensando na minha cozinha também, né, gente? Terminar minha reforma, preciso dos panos de prato, né? Já estou pensando nela. Ó, esse aqui eu vou dar uma leve sombreadinha aqui. E... dar uma esfumada obedecendo o desenho sem encostar na bordinha e termina o preenchimento com amarelo canado, tá? Uva, ela parece ser muito chata de pintar. Agora, como eu estou pintando devagarzinho, vai demorar um pouco. Mas quando você pega a prática, gente, você faz super rápido, tá? Eu amo pintar uvas e era o meu pesadelo. Quando o cliente pedia pra mim, ah, eu quero alguma coisa com uva, meu Deus, chegava a gelar, sabe? Olha, a Silvana falou, faz cesta de legumes. Silvana, vai mandando ideia, gente, vai mandando ideia aí. Pode comentar. Vocês sabem que curso meu não pode faltar cesta, né? Rainha da cesta. Amo cesta, amo cesta e não vai faltar, com certeza. Vai ter muitas panelinhas lindas, diferentes materiais, vai ter muita coisa, né? Vai ter bastante coisa. Vocês não perdem, fiquem de olho no meu Instagram que vocês vão saber de todas as novidades em primeira mão. Eu sempre gosto de começar pelas que estão mais por trás, tá? Então, por isso que eu tô pegando essa aqui bem escondidinha, vou preencher aqui com o verde pistache e depois a gente vem fazendo as outras. Essa daqui eu já vou colocar um pouquinho, tá bem escondidinha, mas tem uma pontinha aparente, ó. Um pouquinho do amarelo canário. Gamelas de legumes, boa. Pega minha agenda, André. Gamela, gamela, eu tenho, você fala, existem as gamelas de madeira, né? Lá em casa tem gamela de madeira, viu? E tem as gamelas de alumínio também, tem. Na casa tem tudo, gente, na rosa. Ó, um pouquinho de do amarelo canário e a gente vai dando o formato. Gente, vocês fiquem coladinhas que vocês vão saber, né? Vai saber de cada detalhe. É, só guardar. Só comparar. Agora a gente tá começando e definindo as coisas e montando os projetos, muitos projetos já estão montados, mas vocês aguardem, tá? Já tem gente perguntando sobre valor, calma, hein? Que eu só consigo definir o valor com a minha equipe quando eu tiver com todos os projetos definidos, tá? Então, já tem data, o lançamento do próximo curso vai ser dia 11 de agosto, que vai ser o lançamento. antes disso, nós vamos ter a maratona gratuita de lançamento como sempre. A gamela de madeira mesmo. Ó, bom saber. Então, você já reserve a semana aí do dia 11 de agosto, a segunda semana aí que é nossa, tá? Aí é só aguardar que vocês serão informados de tudo. Quando abrir a inscrição da maratona gratuita, a gente vai avisar vocês em primeira mão, tá bom? A Marta perguntando, ela não sabe o que é gamela. Marta, gamela pode-se dizer que é uma bacia pequena, né? Ou grande de madeira. A gamela é um recipiente esculpido, a tradicional, ela é esculpida em madeira de pequiseiro. Pode ser que exista outra. Na minha região, esculpia-se em madeira de pequiseiro. Quando podia, né? Porque hoje a gente não pode estar cortando essas madeiras. Ela é esculpida na madeira e aí se torna um recipiente, né? Que usava pra tudo. Ela tem umas orelhinhas, faz umas bolinhas assim, as panelas tem as alças, as gamelas tem tipo uma orelhinha que pra gente lidar com elas, né? Outras também nem tem. A gente usava muito na... Quando ia fabricar farinha pra tirar tapioca, pra usar, sabe? É um recipiente. Pra fazer biscoito, fazer que tanda, né? Igual o pessoal tá comentando aqui. Fazer biscoito, amassar biscoito é muito bom. Minha avó usava muito também, amor, pra amassar a coalhada pra fazer queijo. E pra fazer rapadura também usa. Usava. Pra bater. Ah, era na verdade, era o recipiente que as pessoas antigamente tinham, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade de ter as bacias de plástico, entre outros materiais. Só que naquela época não tinha... Eles não tinham condições de comprar, quase raramente na cidade. Então, faziam-se e fabricavam de madeira esses recipientes que chamavam gamela. Ó, aqui eu tô usando pra quem tá chegando agora o verde pistache pra sombrinha das uvas e termino preenchendo com amarelo canário. É, pra quem tá chegando agora que tá aí perdida sobre curso de legumes, eu comecei a montar o curso de legumes. Ele vai ser lançado dia 11 de agosto, tá? Não tem nada definido ainda, não tem valor definido. É só um esfolha pra vocês se prepararem e ficarem ligadinhos no meu Instagram, que por lá eu vou mostrando pra vocês tudo que eu for montando, tá bom? Verde, tu está aqui no meinho, tá mais visível. Gente, gamela serve pra tudo, até pra ofender a pessoa. Você falar assim, cara de gamela. Era pra colocar a louça pra lavar no riacho. É pra tudo, gamela é um recipiente. Quem viveu sabe. Eu não sou velha não, mas a minha família tem todas essas coisas. Eu consegui vivenciar muito dessas tradições e tem até hoje lá. Quando eu for na roça, na roça que tem, uma das roças que meu avô tem bastante, eu vou tentar lembrar e mostrar pra vocês, tá? O que é a gamela? É. Ó, vem cuidadinho. Ai, Maria Mello, não é só você não, minha amiga. Eu também tô com a dor nas costas. Pintei demais hoje. Me deu a dor nas costas também, mas vamos que vamos, né? Ó, deu uma esfumadinha com o verde pistache e termino com o amarelo canado. Essa é só a primeira parte, tá? Tá com o fim no processo. Ó, a Sueli diz que tinha uma gamela grande no formato de peixe, que legal. Aqui no mercado, no mercadão municipal da minha cidade, tem elas pequenininhas, que hoje já usa quase que pra enfeite, né amor? Tem elas menor... Mais pra enfeite, né? Pra servir, pra servir, montar a mesa porta, tem elas pequenininhas. Até por ser de madeira, né? Acaba que o pessoal não... Pro uso do dia a dia, o pessoal não gosta muito mais. E é porque também, hoje em dia, não tem... Não se pode... tá? Explorando as madeiras que exploravam antigamente, que eram apropriadas, né? Por exemplo, o pequizeiro, a gente não pode ir no mato, aí no cerrado, e derrubar um pequizeiro, até uma judiação, né? É verdade. E antigamente, tanto o pilão quanto as gamelas aqui na nossa região, eram esculpidas no pequizeiro, que tinha maior durabilidade, papapá, um monte de coisa. Eu não vou saber explicar. Coração, mudando de assunto, a Heloísa Martins perguntou aqui, entre uma tinta e outra, você limpa o pincel? Não. Nesse processo aqui, Heloísa, é importante não limpar, por quê? Pra ajudar na mesclagem. Quando você vai limpar o pincel aqui nesse processo, se você vê que o seu pincel tá muito carregado de tinta. Se você vê assim que tá com muita tinta, aí você pode limpar. Mas você vai observar aqui, eu peguei o verde pistache, essa aqui tá por cima de toda, eu dou essa esfumadinha, e automaticamente eu já pego o amarelo canário, que até ajuda a mesclar um tom no outro. A sujeirinha de um tom ajuda a fazer a mesclagem e o encontro dos dois tons, tá? Ah, Helo, que o meu pincel tá muito carregado de tinta, aí você pode pegar o paninho e limpar, tá bom? Ó, aqui perto da taça, vamos dar uma escurecidinha com o verde pistache na uva, dá uma leve esfumadinha e vem com o amarelo canário. Esse pedacinho aqui é do chão, tá? Então depois a gente volta preenchendo ele. Por isso que ele tá deixando. Essa aula vai ficar no YouTube, tá, galera? Essa aula é do YouTube, não vai sair daqui. Ó, vem aqui, também com o verde pistache, dá aquela esfumadinha e vem. E pra piorar tudo, a gente fala, nedô, eu tô com um dente, caiu uma restauração. E aí ele ficou muito bem uns dias, mas agora, de ontem pra cá, tá me incomodando, começando a doer. vem com o amarelo canário. Eu tô falando pra ele, sossega aí, que agora não é hora de você doer. Tantinho de pinço. Olha aí, a Andrea falou que lá na região dela, a gamela é pra mexer com farinha, fazer farinha, né? Nossa, eu tirei muita tapioca na gamela, tinha dinheiro pra comprar vasilha de plástico pra tirar, tirava na gamela. E era bom, né? Porque a tapioca, a gente falava, assentava, né? Mas é decantar que chama, amor? Decantar. Ela, a gente, quando tira a tapioca, quem é aí da... Quem é dos gerais aí, sabe? A gente extrai a tapioca da... Que é o polvilho, que é a goma pra muita gente. A fécula. A fécula. A gente extrai ela da mandioca, né? Coa no saquinho e deixa aquela água branca, ela fica misturada na água e aí vai pro processo de decantar, que é assentar que a gente falava. Que ela vai separar da água e vai ficar no fundo, né? E quando era na... A gente colocava na gamela, ela fazia esse processo muito mais rápido que em vasilhas de plástico. Por quê? Eu não sei. Mas era bem mais rápido o processo de decantar. É, o cachorrinho do vizinho conseguiu escapar hoje. tá na rua. Tá na rua barulhando. Late todo mundo. Ai, gente, ó. Preenchi aqui. Agora, esse espacinho, ele é do fundo, como eu falei pra vocês. Deixa o cachorro, deixa o cachorro latir. Deixa ele lá. Ele só sabe conversar assim, né, gente? Vamos pegar a tinta marrom. Obrigada, Maria Mello, pela indicação. Vou pegar lá na roça. O caju, ele é realmente, viu? Um anti-inflamatório impecável. Minha mãe adora. Ó, vem pegando aqui o marrom e preenchendo. Tô com o pincel tamanho 4, viu, gente? C522, tamanho 4. Tá preenchendo. Você acredita que o cachorro tá correndo atrás de um cavalo que tá solto na rua? Pois é. Alguma coisa, né? Era tudo que ele precisava. A Ivanil tá perguntando da carreta furacão. Até agora, ela não barulhou. Hoje, eles estão de folga, mas a carreta furacão não vem? O cachorro vem, né? Nossa cidade, ela é barulhenta, né, amor? O povo aqui, não tem jeito, não. Galerinha, agora eu vou fazer essa daqui, que vai ser aquelas uvas que eu falei ontem, nos tons mais azulados. Essa aqui já é bem maior, então vai ser bem mais rápido pra fazer. Alguém falou que não queria fazer nos tons azulados, não tem problema. Você pode fazer nos tons de lilás, roxo, que eu sempre... Que tem as aulas aí no YouTube, tá? Nada impede que vocês mudem. Eu tô fazendo nessas cores, combinando com o barrado, e eu também queria pintar uvas assim, azuladas, que é aquele roxo bem forte que chega a ser azulado, tá? Aquelas ali vai secar, pra depois a gente fazer o retoque final, que vai dar aquele tchão. Vocês sabem que o retoque é a vida, né? Separa aí o azul marinho, tá? O azul caribe, e vamos usar também um pouquinho do uva pra dar uma tonalizada bem... bem de leve. Vou pegar aqui pincelzinho tamanho 6, tá? Observa primeiro, é sempre importante analisar. Principalmente pra quem tem dificuldade, que tá começando agora. Analisa aqui na uva, quais que estão por baixo. Por quê? Essa daqui, se você olhar, é a que está acima de tudo. Se eu pinto ela primeiro, aí o risco de você ficar manchando ela, quando for pintar as outras que estão por baixo, é maior. Então, como dica, eu dou sempre preferência a começar pintando as que estão por baixo, que poderia ser essa daqui, ou poderia ser essa daqui ou essa daqui, tá? Então, eu vou começar aqui por cima pra visão ficar melhor. Tocou o pincelzinho, vou pegar o tamanho 8, acho que dá pra trabalhar, ou pode usar o tamanho 6, tá? C522 com azul marinho. Cantinho de pincel vai marcar a sombra embaixo das outras uvas. Pessoal, a parte do fundo foi pintada na aula de ontem, tá? Então, assim, pra vocês verem os detalhes, aí vocês olhem no canal a primeira aula, né? Tá salvo na descrição aí o link. Na descrição da live de hoje tem o link da aula de ontem pra vocês que não acompanharam. Ó, marquei, aí você vem esfumando pra entrar outro tom e você vai esfumando, ó, meio curvadinha deixando a borda. Pega aqui um pouquinho do uva, tá? Ó, peguei muita tinta, limpa o pincel no paninho e vem, ó, pega um pouquinho do uva só pra ter o espacinho dele aqui garantido e não limpa o pincel, tá? De um tom pro outro e vem com o azul caribe, ó, terminando de preencher, mesclando tudo. Vou pegar mais um pouquinho do uva e dessa tonalizada. Então, a gente vai, ela vai ficar no tom azulado, mas vai ter o nuance no tom uva, tá? Ela fica super bonita, eu gosto bastante dessa combinação. Já faço essa daqui, ó, mesma coisa. Dá aquela esfumadinha, nada de ficar essa coisa reta aí, viu? Vem aqui com a cor uva e termina com o azul caribe, tá? Tá? desse jeito aqui. Beleza? O azul caribe, ele dá aquele aspecto aveludado, né? Fica lindo demais. Ó, vou pegar aqui novamente o azul marinho. Ah, Gleice, o nome é esse, né? Uva Vitória. Obrigada. Ela falou que vai adorar pintar uva azul, que a uva, a uva Vitória, ela é nesse tom bem escuro mesmo. Ó, vem dessa esfumada. Eu não sei os nomes não, mas eu sei que quando a gente pesquisa qualidade de uva, tem muito, né, gente? Ó, um pouquinho do azul caribe só aqui na pontinha, porque essa aqui tá mais escondidinha. E aí, olha como já vai criando desde a base o volume, né? Agora, eu vou vir aqui por baixo, ó, pegar essa daqui. marca com o cantinho de pincel a parte que ela está embaixo das outras com azul marinho, tá? Dá aquela, ó, esfumadinha, vem com a cor uva, peguei muita tinta e termino o preenchimento com o azul caribe, a uma que é só a base, gente, tem muito detalhe aí. Vou vir aqui, ó, do mesmo jeito, esfumo afastando da bordinha, ó, pego aqui o uva do ladinho de cima aqui, ó, ó, vocês chamaram a furacão, ela veio. quem está de volta. Carreta furacão chegou, se vocês forem lembrar dela, atrasa, mas não falha. Peguei aqui o azul caribe agora e vem esfumando. Agora, eu vou fazer essa daqui. Acaba lançando a mesa, André. e vem aqui. Gente, a carreta passa na avenida do lado aqui. A nossa rua é paralela a uma avenida, uma das principais. Aí, a carreta passa lá na avenida, escuta tudo aqui, né? Estrondando tudo. Ó, azul marinho, uva e os cachorros atrapalhados do juízo. É, gente, é assim mesmo. O dia que não tem os cachorros, vocês escutam o grilo e sempre vai ter alguma coisinha, né? Faz parte. Live ao vivo pra isso, né? Realidade. Ó, azucarei, vou colocando um pouquinho e dando uma esfumada. Boa noite pra quem tá chegando aí, sejam muito bem-vindos, tá? Agora, lavei o pincel, por quê? Porque tá muito, eu vi que tá muito carregado de tinta. Aí, se você percebe que seu pincel tá muito cheio de tinta, você vai e dá uma lavadinha. Aqui eu tô usando o azul marinho, dá aquela esfumada, pega aqui a cor uva, pouca tinta, dá aquela tonalizada e termina com o azul caribe. Vem aqui na outra também. Pouca tinta e esfumando. Cor uva. Eu adoro esse contraste do uva com o azul, sabe? Fica uma coisinha tão bacana, como se fosse ali um reflexo. Olha aí, professora, como não tem o caribe, posso substituir por azul hortência? Pode, vai ficar mais claro. O caribe, ele é mais próximo do azul inverno, azul ardósia, mas se você não tem, usa o hortência, mas vai ficar bem mais claro, tá? Vem aqui, marquei. puxa o assombreadinho pra esse lado. Coloca o uva e entra com o azucarim. Gente, eu não vivo sem azucarim, eu uso demais, eu achei ela uma cor assim, muito, muito bacana. gente, essa daí eu anotei, ó, pilão com cebola e alho. Então, pilão com alho, ó, o pessoal tá comentando aqui. Eles estão querendo fazer um tempero. Você sabe que eu prefiro fazer o meu tempero no pilão. Na hora que vai cozinhar. Quando vai cozinhar. André é chato, gente. Se eu usar tempero pronto, eu costumo salgar a comida, porque é salgado. temperos aqui de casa são feitos no pilão. Lá da roça, um pilão gigante. A gente fez um quilo de tempero de uma vez. Ó, vem com azul marinho. Dá uma esfumadinha aqui. Pega aqui o... o uva. Vem com azul caribe. Terminando o preenchimento. Vem aqui com... o azul marinho. Dando a leve, ó. Ombreadinha aqui. Estica mais um pouquinho aqui, deixando a borda. Vou vir aqui nessa pontinha com a coruva. Arrasta um pouquinho. Dou aquela esfumada. Termino o preenchimento com azul caribe, que vai mesclar aqui com os demais tons, tá? Será que o pessoal já é férito da uva? Ó, a Renê também é igual você, André, não sabe temperar. Eu só consigo ver os comentários quando eu vou lavar o pincel, gente. Então, não se estressem se eu não li seu comentário, porque André tá de olho ali se tiver alguma dúvida. Eu abaixo a cabeça aqui, senão não produz. Eu tô aqui anotando a sugestão do pessoal, né? É, sobre as sugestões, gente, é aquela coisa. De primeira, nem sempre eu consigo atender todo mundo, né, amor? Mas fica tudo anotado que quando eu vou elaborar novos projetos, que eu faço muito projeto. Projeto pra curso, projeto pro YouTube, então, em algum lugar vai saindo os projetos as sugestões de vocês, tá bom? E assim, as uvas já estão quase prontas. Eu vou pegar essa daqui agora, ó. azul marinho. Dou uma leve esfumadinha aqui e também pouquinho do uva e já venho com azul caribe, tá? Cara, como que tem um carro de som andando nessa hora? Tá januário. É a carreta. É a carreta? É a carreta furacão. Coisa doida. Vem marcando aqui. E lá vamos lá. Puxa um pouquinho de sombra aqui. Imagina, ó. A Renê falou que as uvas na TV ficam gigantes. É o tamanho do mundo, né? Quase a maçã. Pessoal da TV aí vê até a trama do tecido. Ai, galerinha, vocês são demais, né? Ó, coloquei mais um pouquinho do uva e vem agora com o azul caribe. É bom brincar com os tons, né? Até pra vocês ir adquirindo segurança de trabalhar algumas tonalidades que você olha assim, uva com azul, isso não vai dar certo. e no final dá tudo certo. Tá aí um pouco do tradicional, né? Isso aí. Boa noite, pessoal que tá chegando. Gente, hoje nós estamos com uma meta na nossa live. Não batemos ainda? De conseguir, mas era de conseguir mais cinco inscritos no canal. Tá quase. Então, se você tá aqui assistindo e não é inscrito no canal, se inscreva, gente. Vai lá, se inscreva pra gente conseguir... Opa! Bateu! 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 Então, bateu os 34 mil inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva! Se inscreva, vai lá e se inscreva. Chegamos aos 34 mil seguidores aqui ao vivo com vocês. Obrigada, gente. Olha só que maravilha, gente. Muito obrigado. Obrigada de coração a cada um de vocês que acompanha o canal, que se inscreveram e que estão aqui com gente, viu? Esse canal não é pra nós, esse canal é pra vocês. É verdade. E quem não é inscrito, se inscreva, que agora a meta é 35 mil, né? Devagarzinho. Nosso canal vai crescendo e vocês vão crescendo junto conosco. Obrigadão, viu? Ó. Aqui, azul, marinho. Agora eu tô feliz. Vou ativar os motorzinhos aqui da mão que eu tô feliz. Agora vem com o uva e o azul caribe. Dá aquela esfumada. Limpa o pincel. Obrigada! E vamos aqui pra nossa penúltima, ó. Marca a sombra embaixo da outra e vem esfumando. desse jeito. Pega aí a cor uva. Pintando uva com uva. e azul caribe, ó. Pronto. Agora esse daqui, ó, que tá acima de todas, marca aqui. Aqui a gente encosta bem na bordinha e vamos esfumando, afastando da bordinha, seguindo o desenho da uva, tá? Aí vamos pegar aqui a cor uva. vem dando aquela mesclada. Amém, gente! Deus abençoe vocês também. Obrigada pelo carinho. E vem... Aqui, ó. Pronto. Essa é a base. Nós vamos deixar secar pra poder retocar e fazer os acabamentos finais. Como estamos... Tira o zoom pra gente ver. Olha aí. Olha, já tem muita coisa surgindo. Tá? Aí agora, o que nós vamos fazer? Vamos retocar o líquido, o vinho tinto aqui, tá? Vou pegar um pouquinho do berinjela pra retocar aqui a sombra. Deise, professora, você tem algum projeto com maçã e maçã verde? Tem vários vídeos ensinando pintar. Tanto maçã vermelha como maçã verde aqui no canal, tá, Deise? Vai no... Na aba playlist. Aí tem o... Uma playlist treino de frutas. Que vai ter um monte. Tem duas playlists. Treino de frutas e treino de frutas 2. Em todos eles tem maçã pra você ver qual que você se adapta melhor. Peguei o pincel tamanho 8C523. Pode ser o C522 também. E com muito cuidadinho com o berinjela que é uma cor mais forte você vem reforçando onde já tínhamos feito a sombra com o vinho, tá? Bem cuidadinho, tá bom? Agora já tá seca então vai destacar bem. Beleza? Beleza? Tem a marquinha aqui cantinho de pincel. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês. É a família nossa que tá crescendo, né? É a família. A gente aqui já se tornou a família. Muito feliz com o carinho de vocês. Com certeza. Só reforçando, pessoal a primeira metade já tá salva a aula da primeira metade dessa pintura já tá salva lá no canal, tá? Então é só vocês procurarem lá que vocês encontram. Gente, como é que vocês acham essas últimas lives? Vocês podem clicar no link que eu deixei na descrição do vídeo aqui, tá? Vou ter que puxar aqui um pouquinho então vai ter uma instabilidade aí. Ou vocês podem ir no canal chegou lá no canal tem a aba ao vivo que o canal agora tá dividido em várias abas então tem a aba vídeos que é quando eu carrego vídeos que não é live e tem a aba ao vivo então todas as lives que eu faço fica na aba ao vivo tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês que eu sou de mostrar vou fechar aqui pra gente ir pro meu canal tá bom? Então aqui é o meu canal quando vocês chegam aqui no canal ó tem aqui início que é o vídeo que eu deixo em destaque hoje tá live vídeos são vídeos que eu carrego que é gravado tem aqui shorts que é aqueles videozinhos rápidos igual os meus instagram tem a aba ao vivo e ao vivo ó tem a aula de ontem tem a aula da chaleira de cobre em três partes todas as lives que eu fiz ao vivo tá nessa aba aqui tá bom? Deu pra ver aí amor? Deu pra ver sim Então beleza agora galerinha vamos ali na tampinha com o berinjela também tá? pincelzinho tamanho 8 novamente onde eu tinha colocado o vinho ontem nós vamos colocar uma isca do berinjela tá bom? Bem pouquinho a tinta e esfumando bem ó pega a tinta mais de um ladinho só do pincel o espaço é pequeno vem com um cuidadinho que é uma cor forte né? O berinjela é uma cor bem bem forte ó dá aquela marcadinha e esfuma tá? Vem aqui também ó e aqui no meio também tem a som marca aqui também a divisão ó tinta só de um ladinho do pincel pouquinho tinta né? Muito pouca por quê? porque o o nosso espaço ele é pequeno então você tem que colocar pouca tinta vem aqui também ó reforçando gente vocês já ouviram falar de uma superstição tem um pássaro que se chama Angélica não gostou que eu falei tem um pássaro que se chama Coan aqui na nossa região é eu não sei o nome tem outro nome Coan é como é galicã porque ele faz coan a corujinha que anda à noite ela ai ela é agorenta ela é agorenta tem fama de ser agorenta eu tava ouvindo uma cantar aqui perto ó agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho fluorescente se você não tem o vermelho fluorescente você usa o vermelho que você usou na base tá bom? onde ficou a parte vermelha eu vou dar uma iluminada com fluorescente vermelho fluorescente ele fica bem mais vibrante tá? mas ai se você tiver feita a base com o vermelho vivo e não tiver o vermelho fluorescente pode usar o vermelho vivo tá bom? ou outro vermelho aí vou tentar aproximar mais um pouco porque a garrafa como é grande ela complica um pouco né? e vou pegar uma isca do verde pântano olha olha tá falando que lá tem pavor gente e a hora que eu finge que eu não tô nem escutando lá esses dias eu acordei de madrugada perdi o sono até esse trem aí barulhando na cidade Deus me livre era graça ó vem com o cantinho de pincel aqui na parte verde com o verde pântano tô com o pincelzinho C522 tamanho 6 tá? André gosta de tratar de um sistema polêmico muito apocalíptico e vem ó por acento tá? e aí gente eu vou pra garrafa você pode também pegar o lápis e dar uma reforçadinha no risco da taça tá? que depois já é passado esse risco então olha a Jane falou que é bem no dia do aniversário dela dia 11 de agosto e que já falou pro maridão também quero nem saber quero nem saber já fala pra ela assim não quero nem saber quero de presente e lembra pra nós comemorarmos o aniversário contigo na live vai ser dia de maratona hein vamos fazer festa na maratona pra Jane ó tá assim né o que a gente vai fazer eu falei eu falei ontem eu vou pegar o berinjela e vou escurecer um pouco mais essa garrafa tá? até perguntaram ontem sobre a garrafa se não tinha que ser o líquido no caso da cor do vinho dentro aí nós explicamos tá? que o vinho quem costuma tomar vinho aí sabe que as garrafas de vinho são bem escuras ou verdes ou em outros tons nesse caso aqui eu tô acompanhando as cores do barrado e ela é nesse tom azulado meio com o roxo né então ela é escurona assim mesmo vou pegar o berinjela e vou aplicar aqui ó sobre o azul marinho tá bom? então aplica e vem espalhando ela vai ficar um tom bem escuro quase pro preto ó a Maria Rezende sai em defesa do passarinho aí ó ele só gosta da noitada né anda a noite que ele gosta de aproveitar a noite meu pai fica brigando eu e minha mãe que sou medrosa ele fala assim cara o pobre do passarinho só sabe cantar assim gente começa a se comer dele ele não sabe cantar outro jeito é superstição o pessoal fica criando superstição desde antigamente a vida inteira né tem a superstição na nossa região e aí apavora a gente né aí acontece umas coincidências aí acaba de completar o negócio mas eu prefiro quando ele não canta deixa ele quietinho lá é melhor ó peguei o pincelzinho menor que é o tamanho 8 pra vir nessa área o espaço é menor se quiser voltar a fita crepe que ele nós colocamos ontem pra ficar bem certinho vocês podem tá fazendo tá bom sem problema nenhum combinado esse pó de tudo galerinha quero ver vocês fazendo muitas pinturas dessas vendendo muito porque era um tema que vocês tinham me pedido bastante e era um tema que só tinha no curso meu no curso de frutas pago trouxe pra vocês então valorizem pintem muito tá que é isso que eu quero quando eu faço um projeto eu quero que vocês pintem muito usem muito ele pintem muito eu vou deixar ele dar uma secadinha vou posicionar aqui melhor e a gente já vai pra outros detalhes tá fica esse mexe mexe nessa câmera mas é porque eu gosto de mostrar todos os detalhes vou aproveitar que a câmera tá aqui na região com o pincel tamanho 8 e a cor marrom já vou fazer esse gado aqui da uva da parreira é verdade é como se ela falasse o próprio nome né na verdade eu acho que as pessoas colocaram o nome nela porque ela canta assim né alguém falou o nome dela recentemente pra mim eu só não lembro o nome da espécie ela é como se fosse uma coruja né amor uma coruja vou pegar uma isca do branco é igual o Bentivy né o Bentivy canta o nome dele vem com um pouquinho do branco dando uma iluminadinha Bentivy andar pelo jardim flor chamando os bichos de amor ou agora nós vamos pra parte da taça não acho que não eu vou preferir fazer o retoque aqui das uvas por quê tá por baixo é melhor que a gente retoque as uvas e depois a gente faça a taça tá bom ser bem mais tranquilo eu pego o pincelzinho tamanho 6 agora eu vou usar o verde oliva que é mais escuro do que o verde pistache tá gente eu não sei se eu vou fazer todos os retoques das uvas porque é muito eu vou mostrar em algumas e aí vocês continuam porque é bem é um processo assim bem repetitivo tá começa com o verde oliva do mesmo jeito que fizemos naquela hora preenchendo os espaços vagos que tem tá que a gente preencheu com o verde pistache é aquela lógica onde nós trabalhamos com o verde pistache nós vamos trabalhar com o verde oliva ave maria que foi a teresilda ela falou que o nome é rasga mortalha o nome do passarinho misericórdia Deus é mais na minha vida creme em Deus não a marcia vila perguntou se é urutal não não marcia é o outro sangue de jesus tem poder urutal também conhecido como mãe da lua né urutal ah que canto com a briga pra cima é outro trem feio demais pra assombrar a gente de noite engraçado a gente criou uma superdição em cima dos bichinhos bichinhos não tem nada não tem ó então vem cantinho de pincel onde nós trabalhamos com o verde pistache você vai vir com o verde oliva fazendo esse retoque tá e você pode ter pode fazer em todos todas as uvas tá com o verde pra render serviço assim ó onde colocou o pistache você vem com o verde oliva e esfuma bem aí você pode fazer em todas aí você limpa o pincel e vem com o amarelo canário também tá vai deixando as uvas bem certinha bem desenhadinha tá bom eu vou mostrar essas três aqui e vocês vão repetir o processo porque é muita uva se for refazer vai demorar bastante tá aí depois que vocês fazem esse retoque vão pegar o pincel pituar com a tinta branca é o 000 marca aqui a pontinha ó com o pontinho branco limpa o pincel no paninho e esfuma pra criar aquele brilho e aquele volume tá essa é uma das partes mais importantes da uva na minha opinião exatamente que vai fazer ela criar aquele volume vou retocar mais algumas aqui pra vocês verem ó onde colocamos o verde pistache você vem com o verde oliva depois de seco retoca ó Karina história de assombração até de ET eu já vi de tudo aqui em Minas Gerais não começa não deixa quieto deixa quieto dá vontade de assunto né não tô afim depois ele vai dormir eu fiquei aqui com medo ó vem com o amarelo canário aí você vem já ajeitando bem a uva pra ficar bem bonitinha depois pega o pincelzinho pituar zero 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 marca sobre o amarelo canário que é a parte mais clara o ponto de brilho com um pouquinho do branco limpa o pincel no paninho pra tirar o excesso e dá aquela esfumada pra criar o volume tá vida a Hildete perguntou aqui por que você sempre retoca as pinturas porque ela desbota essa primeira camada de tinta o tecido ele costuma sugar tá então eu observo se eu achei que a pintura fica aquele aspecto desbotado eu retoco tá então é sempre um trabalho de observação Angélica eu não gosto de retocar não tem problema se você não quiser retocar é uma coisa bem opcional vou pegar o marrom e aqui também tem um galinho da uva perdido pego uma isca de branco e dou uma marcadinha ele tá bem escondidinho aqui e essa uva também retoca pega esse azul petróleo pra mim amor isso eu vou usar azul petróleo pra retocar a sombra da uva se você não tiver azul petróleo você retoca novamente com azul marinho não tem problema tá essa aqui também eu vou retocar algumas frutinhas e vocês repetem o processo pincel C522 tamanho 8 vem com o azul petróleo ou azul marinho se você não tem o petróleo onde coloquei azul marinho eu coloco azul petróleo que é bem mais escuro não limpo o pincel pego nossa essa uva dá água na boca viu pego aqui o vinho onde eu tinha colocado o vinho no mesmo lugar vinho não gente uva desculpa tá a cor uva e o azul caribe e o azul caribe é só retocando olha a diferença eu vou retocar mais algumas aqui vocês vão conseguir ver o que é sem retoque fru com retoque azul petróleo você pode pegar azul petróleo eu já gosto de fazer assim vem com o azul petróleo e retoca todas faz por etapa agora retoque depois de seco vocês esperam secar bem retoca tudo que foi com o azul petróleo aí você pega o uva que eu tô usando aqui retoca todas depositei ali e volto esfumando desse jeito aí vou dar uma limpadinha e vem com o azul caribe vocês vão conseguir ver bem nitidamente a diferença pós-retoco essa segunda camada o tecido já não vai sugar mais que o que ele precisava ele já sugou olha só olha a diferença aí você vai pegar pra finalizar pra dar aquele tchanzão pincelzinho pituar zero 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 com a tinta branco bem pouquinho tira o excesso no pratinho pega o centro da uva que tá mais claro limpa o pincel e você vem com muito cuidado a mão assim de pena dando essa esfumadinha em formato circular pra criar ainda mais volume nas uvas olha aí essas que estão mais expostas ou mais perto aqui mais visível vocês podem deixar um pouquinho mais com brilho mas aqui tem que ser uma mão gente olha a diferença olha como faz diferença aí com retoque sem retoque tá vou repetir esse processo em todas as outras pra não ficar cansativo tá bom e aí eu vou mostrar as taças como que eu finalizo elas aqui deixa eu posicionar aqui a minha câmera pra vocês verem bem vou fazer por etapas tá vou fazer a primeira etapa aqui de cima depois a gente vai pra lá recomendo o pincel fininho de poucas cerdas pra ficar bem delicadinho depois mas primeiro a gente pode até usar um maior viu pega pra meu diluente amor esse daqui isso eu vou pegar gente um pouquinho do cinza lunar pode ser o cinza tradicional também tá e vou usar um pouco de diluente cinza lunar com diluente aí eu vou pegar o pincelzinho pituar tamanho 2 pego esse cinza lunar com diluente e nessa parte aqui da taça que vai ser o vidro lembra se nós fizemos o fundo ontem e esperamos secar a gente vem com o cinza lunar e diluente pode usar o pincel chato tá nessa parte central eu vou usar o pincel pituar e você vem com o cinza lunar como ele tá com o diluente ele vai dar aquele aspecto mais transparente sobre o tom então ainda vai aparecer o tom lá atrás tá você vai vir preenchendo tá vou fazer aqui e aqui depois eu vou pegar o pincelzinho chato tudo faz parte do fundo então não tenham medo essa parte aqui que eu tô pintando confiem no processo né amor é verdade tem que confiar é igual retoque gente se você não tá habituada dá uma dica aí pro pessoal testa mas é aquela lógica gente retoque é trabalhar com pouca tinta no pincel e sempre esfumar bem porque a superfície está seca então você tem que ter essa cautela peguei o pincelzinho chato tô com o tamanho 12 C522 e termino de preencher tá onde o pincel pincel pituar não alcança porque lá o pincel redondo vem aqui com o pincel vou puxar aqui um pouquinho ó tem que puxar o pano também essa luta desenho grande calma 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 pronto deixa eu ver se tá aparecendo a gente pode vir com o pincel menor com a misturinha de diluente com o cinza lunar e preenche aqui também tudo seco tá a parte de baixo ela tem que tá seca mantenha a calma e confie no processo a gente vai ajustar aqui o pezinho pra ficar bem ajeitadinho tá olha a Neila perguntou se dá pra fazer sem o fundo olha dificilmente você vai conseguir um um destaque de transparência se não ter o fundo né então nesse passo aqui o fundo ele é um item importante tá aí tudo é teste então o que eu testei e que pra mim funcionou é com o fundo aí se você quiser testar sem o fundo você pode fazer o teste preenchi aqui aqui é diluente com cinza lunar vou pegar o pincel C500 e vinte três tamanho oito pode até esperar essa parte secar tá venho com a tinta pura agora não é tinta com diluente tá venho com a tinta pura de um lado do pincel fazendo como se fosse um leve contorno tá gente aqui vocês que tem a mão que não treme faz bem bonitinho tá bom limpa o pincel minha mão tá um pouco tremida aí aí fica torto então assim ah professor tá torto na sua vocês fazem bem retinho viu desce um pouquinho ela é um pouco tremula mesmo dá mais na posição que eu tô aqui desce um pouquinho aqui ó cinza lunar sem diluir que legal já vai já vai tomando forma de e o mais importante ó que tende a ficar torto é essa boquinha aqui no risco essa daqui ficou eu falei ontem pra vocês fazer consertarem o risco quando vocês forem antes de pintar né então mesma lógica vai vai fazer aqui o detalhe vocês tentem manter a mão bem firmezinha pra fazer o mais retinho possível ficar todo paciente tá mas não sejam fiscais da taça torta alheia tá bom ó vou vir com uma pinceladinha dando com o cinza mais escurinha assim importante é o resultado né coração isso aí confia no processo ó aqui no no meio a gente desce a pinceladinha docinha o lunar tá que eu tô usando aqui também descendo desde a borda e meio curvadinho tá pode vir aqui sobre o vermelho na na bordinha ó dando a leve esfumadinho você tem que entender que isso aqui é um vidro né então o vermelho está por baixo do vidro e aí desce aqui também na bordinha nossa essa hora deve ter gente que não tá nem piscando né e vem esfumando ó do outro lado também tinta de um ladinho e esfuma é só uma parte gente só o começo aí a gente vai pegar o branco que é o branco que vai fazer o baragadã tá vamos lá até trancar minha respiração aqui que o negócio é osso pega a tinta pincelada mesmo não precisa ser só de um lado o pincel e vamos marcar um pontinho de luz da bordinha até aqui ó ó não fica muito pensando não vai lá e dá pincelada tem outra aqui ó deixa eu pensar aqui ela é mais ou menos assim e daqui vai subir quase na mesma altura uma de cima do vinho mas ela não chega a encontrar não tá tipo um reflexo tá tem outra pinceladinha aqui um pouquinho menor tá tá aí você vai com o pincelzinho de lado lá em cima pra deixar bem retinho calma só o começo uma mais fininha aqui aqui tem uma menor precisa limpar o pincel se tiver muito carregado de tinta ó do lado de lá limpei o meu pincel vem com a tinta só de um ladinho fazendo esse contorninho assim não entendi a Patrícia perguntou se pode fazer a transparência com o branco Patrícia a forma que eu que eu pintei ela foi desse jeito aqui tá aí caso você tenha outra forma de pintar queira fazer fica à vontade tá limpei o pincel pra tirar o excesso de tinta e vou fazer um pontinho de brilho aqui ó tá isso aqui é uma forma fácil né sem muito baragadão Dorothy prof bem que você poderia nos dar um certificado nos ajuda muito Dorothy aqui no Youtube não tem como eu dar certificado pra aula gratuita tá é muita gente que me acompanha e ficaria inviável até emitindo o certificado eu emito o certificado dos cursos todos os cursos meus tem certificado tá bom vou limpar o pincel fiz as marquinhas aí vou puxar aqui pra vocês verem e vou fazer uns pontinhos de brilho aqui ó de um lado e do outro pode dar uma leve esfumadinha tá aí já vai criando esse é uma é uma ilusão de ótica gente existem coisas mais existem formas mais complexas né existem eu prefiro trazer aqui formas mais práticas tá mais rápidas mais tranquilas então eu faço desse jeito tá bom agora vamos lá pro outro lado também com o cinza lunar primeiro vou fazer aquele contorninho ó seguindo o risco ó dividendo uma esfumada até aqui embaixo ó bem pouquinho tinta tá Dorothy Dorothy mandou carinha de triste porque eu não vou emitir certificado das aulas gratuitas é porque assim Dorothy é bem complicado viu é eu já faço assim o que eu posso de coração tá as aulas que eu trago aqui no youtube gratuita raramente outras pessoas iriam trazer um conteúdo tão trabalhado tirado semana passada eu fiquei três dias aqui dando aula gratuita que vai ficar no youtube e faço com o maior prazer do mundo sabe então assim sejam grátis pelo que eu já faço tá porque assim o que eu posso fazer eu tô fazendo de coração só que certificado realmente não tem como eu tá fazendo certificado de conteúdo gratuito porque se fosse fazer aqui no youtube o youtube não tem uma ferramenta nos cursos pagos a hotmart ela tem a ferramenta ó vem marcando aqui que quando o aluno finaliza as aulas conclui ele já emite o certificado automaticamente então assim você imagina que 35 34 mil inscritos no canal tem aula aqui que tem 10 mil 14 mil visualizações e eu fosse emitir o certificado pra todo mundo então assim eu não teria tempo pra mais nada infelizmente assim eu já tô fazendo o meu máximo dispondo o tempo pra vir aqui eu peço a compreensão tá bom não é por mal não é porque realmente é enviado tinta de um lado do pincel vamos fazer lá a bordinha aí eu falo pra vocês aqui vocês olhem antes de fazer se o risco tiver torto vocês dão uma ajeitadinha nele tentem fazer o mais retinho possível eu vim aqui também subi dou uma esfumadinha pra não ficar nada muito pesado tá desço aqui esse vem aqui embaixo e aqui vocês tendem também fazer o mais bonitinho possível tá não tá aparecendo manda nem pra me gritar manda tá concentrada né ó aqui embaixo gente ó desci fazendo o contorninho e você vem fazendo aqui com cinza puro tá pincel c523 tamanho 8 ou outro e aqui você tenta fazer o contorninho aqui do pezinho da taça com o cinza lunar sem estar diluído bem o mais retinho possível tá ó olha aqui e do mesmo jeito aí agora a gente vai pegar o branco né pra trabalhar os tons já que eu tô com a câmera aqui vamos começar aqui tinta de um lado do pincel começa o marcante aqui ó dou um cantinho de pincel uma leve esfumadinha e também ó tem que ser muita cautela porque é uma coisinha muito delicada gente vem aqui em cima também ó dá uma leve esfumadinha aqui em cima tá limpa o pincel sem tinta eu gosto de dar uma esfumadinha pra não ficar algo assim marcado tá mesma coisa faz esse negócio aqui bem retinho viu gente aqui eu gosto de dar uma leve esfumadinha deixando mais arredondadinho com o cantinho de pincel eu faço umas marquinhas assim ó tá dá uma sinalização do do vídeo e aqui embaixo sempre muito pouquinho a tinta e aí e aí faz as marquinhas deixou meu pé torto tá torto o pé da tansa não meu não mas aí vocês fazem bem retinho gente com calma deixa o mais retinho possível tá agora a gente vai pra essa parte aqui ó aqui a gente vai descer uma pincelada até embaixo ó tá vendo e aí você pode vir com mais tinta depois reforçando ela pra ficar bem destacada tem outra aqui também é da primeira parte não da parte de cima não tá bom aqui tem mais uma também aqui ó tem uma bem nesse meio ó e aí ó bem levezinho aqui e vai lá de cima ó leve reflexo ou não tá aparecendo tinta de um lado do pincel vem fazendo leve contorrinho aqui limpa o pincel pode vir dando uma leve esfumadinha vou pegar um pouquinho de tinta que a minha tinta aqui já tá secando ah é eu tenho que lembrar que aqui tá frio mas a umidade do ar tá baixa então seca extremamente rápido porque aqui na nossa região nessa época do ano não chove seca absoluta aqui um risquinho bem fininho pra formar um reflexo aqui também ó aqui também a gente pode fazer um leve tá e aqui no líquido a gente só parte que dá uma iluminadinha dentro do líquido tá e aí tem o brilho da garrafa vou posicionar aqui de novo que tem o brilho da garrafa olha como tá ficando a taça gente olha só aí o que vai dar o chan aqui também é vocês finalizaram o retoque e o brilho que eu vou fazer aqui agora da garrafa tá gente do céu que efeito né e gente vocês estão gostando comenta aí se vocês estão gostando é uma ilusão de ótica mesmo nossa depois que afastou a câmera ficou uma coisa incrível você tá fazendo você acha assim não não vai dar certo não vai dar certo só confira o processo mas no final dá certo ó nós usamos ontem o verde kiwi deixa eu achar ele aqui na folha tá então a gente vai usar ele aqui pra fazer um leve reflexo aqui em direção da folha tá então vou pegar aqui o verde kiwi com o mesmo pincel C523 tamanho esse é o tamanho 8 e aqui a gente vai dar uma pincelada deixa eu ver a altura da pincelada aqui marromeno é assim pincelou puxou meio fininho eu dou duas pinceladinhas junto pra ficar como se fosse uma pinceladona bem largona verde kiwi tá aí sobre o verde kiwi a gente vai pegar o branco e desse ladinho aqui ó puxa uma pincelada do branco limpei o pincel ó um risquinho dois finos e uma e puxadinha vou lavar o pincel secar desse lado aqui a gente vai dar uma pincelada com o branco e outra assim bem fininha e um risquinho um risquinho aqui um risquinho aqui eu adoro isso uma pinceladinha aqui não vai prestar não vai prestar depois vocês me contam um risquinho continuando outro risquinho tem uma pinceladona bem aqui ó onde eu fiz esse risquinho vai ter uma uma duas três aí a gente vai ver embaixo tô com um cantinho de pincel fazer só pinceladinha assim ó risquinho cantinho de pincel com tinta com puxadinha assim me conta aí vocês gostaram do nosso projeto? gostaram da forma de pintar? viu assim que não é um bicho de sete cabeças? só colocar cada coisa no lugar certo né é a Angélica eu não trabalho com realismo então assim eu trago aqui formas fáceis de você executar e que fique bacana né que fique bonito tem uma forma aqui que qualquer pessoa mesmo sendo iniciante ele vai conseguir executar é verdade só ter paciência é gente e essa aula vai ficar gravada pra vocês então assim façam com paciência façam a primeira parte tem as duas aulas faça a primeira parte com paciência depois faça a segunda parte tá bom? isso a primeira parte a gente fez na live de ontem o link está aí na descrição dessa live assim como o link do canal do Telegram onde está disponível gratuitamente esse risco tá? o link da loja tecidos do Brás pra quem quiser comprar os tecidos combinados com essa coleção uvas e parredas que é inspirado neles tá? e assim gente fiz com todo amor e carinho essa live da semana espero que vocês tenham gostado muito obrigada pela presença de vocês vou postar a foto finalizada lá no canal lá no Instagram e vocês vão lá comentar o que vocês acharam e na semana que vem nós temos mais live gratuita aqui possivelmente semana que vem vamos ter suculentas tá? que é mais um barrado da coleção loja de tecidos do Brás então quem é amante de suculenta fica ligadinho no meu Instagram que possivelmente na semana que vem vou trazer um projetinho de suculentas pra vocês quem não gosta daquelas suculentas lindas tá bom? pessoal uma boa noite um bom descanso fiquem com Deus e até a próxima fiquem de olho no meu Instagram pra estar sabendo de todas as novidades tchau 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 pessoal ótima noite pra vocês